Você tem uma casa futurista no Minecraft e você quer construir um elevador que pareça com aqueles reais, assim, que são bem legais, sabe? Porque, tipo assim, você tá no andar, aperta aqui, de repente, o elevador chega, você vai entrar nele, vai apertar aqui, vai fechar bonitinho, vai descer e vai chegar no próximo andar. Pois é, cara, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer um elevador realista no Minecraft e olha uma coisa, se eu tiver no andar e o elevador não estiver aqui e eu apertar esse botão, olha que maravilha, o elevador vem até mim, bem simples, rápido e fácil com o tutorial que eu vou te mostrar agora. Mas antes disso eu tenho um convite pra te fazer, cara, se você ainda não é inscrito ou inscrito no canal, eu não sei o que você tá fazendo, porque nós estamos criando a maior comunidade Minecraft Bedrock desse YouTube e eu preciso da sua ajuda. Se você que já é inscrito não converteu ninguém hoje, ó, eu tô de olho, eu tô de olho, hein, eu tô de olho em você, inclusive não vai participar do sorteio, né, a gente tá fazendo o sorteio de um Minecraft Bedrock oficial por mês. E dá uma olhadinha nesse vídeo aqui embaixo que eu explico melhor como que funciona, mas vem fazer parte dessa aventura com a gente, afinal, todo dia, às 9 horas da manhã, tem vídeo aqui no canal e pra você ter um dia no TAMIL é só com o vídeo do Dio. Então, bora lá pro tutorial. Bom, galera, como vocês podem ver, o sistema, ele é bem compacto na realidade, ele não é muito complexo, tá, ele é muito complexo, mas eu vou mostrar pra vocês como fazer, então acaba que não vai ficar tão complexo assim. Mas, basicamente, aqui, galera, é um sistema muito, muito, muito bom que só funciona no Minecraft Bedrock e aqui, ó, onde nós estamos usando azulejo, você realmente tem que utilizar o azulejo, tá? No caso, não foi eu que criei esse elevador, o criador, o link do canal dele vai estar aqui na descrição do vídeo, inclusive é um canal sensacional pra Minecraft Bedrock que eu encontrei esses dias e achei interessantíssimo as coisas que ele faz, principalmente esse elevador aqui que eu estou trazendo pra vocês. Pra fazer essa belezinha, a gente vai precisar desses itens aqui, ó, 25 pistões aderentes, 16 repetidores, 3 observadores, 2 comparadores, 2 liberadores, 4 botão de pedra polida, 8 blocos de slime, 1 funil, 7 obsidianas, 48 azulejos da cor que você quiser, 2 lanternas do mar ou qualquer outro bloco de iluminação, 2 fornalhas, 3 terras ou qualquer outro bloco também, é só pra colocar dentro da fornalha e depois no liberador, 8 tochas de redstone, 40 redstones, 1 pack e 4 de concreto branco ou qualquer outro bloco de construção, 4 vidros e 56 blocos aqui pra gente colocar ao redor do nosso sistema. Bora lá? Começar a construir esse monstro? Certo, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o nosso elevador, aonde ele vai subir, digamos assim. Então eu vou fazer um pouco mais alto aqui pra ficar mais fácil de mostrar o sisteminha pra vocês. vou colocar 4 blocos aqui e exatamente onde estão esses 4 blocos, inclusive vou até mudar a cor deles para o concreto branco, vai ser onde vai ficar aí o nosso elevador, a parte de baixo dele, beleza? Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é o seguinte, vamos colocar um bloco aqui e outro bloco aqui. Você pode fazer outros desenhos também, pode colocar um aqui e um assim, enfim, você pode ficar à vontade. Acho que esse aqui talvez seja o melhor, esse aqui talvez seja o mais bonito. E agora você vai fazer o seguinte, você vai puxar 2 blocos pra cada lado, vou até puxar de uma outra cor porque eles são blocos que a gente vai quebrar daqui a pouco. Aqui você vai vir do seu lado direito atrás, vai colocar um bloco, vai colocar outro bloco e você vai fazer esse desenho aqui. Tá sempre girando até ficar 7 de altura, isso pra gente ter esse padrão, certo? Então aqui ó, vou colocar, vou girar, vou colocar, vou girar, vou colocar, vou girar e aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, peraí. Aqui eu tenho que colocar assim, 6 e agora aqui e aqui e aqui. Beleza, 7, então 7 de alturas, maravilha. E agora a gente vai fazer isso ao redor também aqui ó. Então vamos colocar aqui, aqui, aqui e aqui e vamos colocando até chegar lá na altura que nós temos ali a outra parede. Timelapse, cabe? Beleza, se tiver tudo certo, vai tá com esse desenho aqui. Lembrando que eu fiz esse desenho só pra ele ficar mais bonitinho, né? Você pode chegar aqui e só subir os blocos e tal, mas é lógico que não vai ficar tão bonitinho depois na prática. Agora aqui desse lado você vai contar 1, 2, 3 e no quarto bloco aqui ó, você vai fazer esse mesmo desenho que a gente fez ali. Então você vai colocar, peraí, 1 aqui e agora você vai colocar outro a, se eu não me engano, acho que é assim, né? Não, é aqui ó, isso, assim, vai ficar o mesmo desenho, beleza? Então aqui vai ser o nosso andar de baixo e aqui vai ser o nosso andar de cima. E pra finalizar essa parte, antes de a gente começar a mexer com o redstone, bora subir aqui com o bloco normal, aqui com o bloco normal também. E aqui em cima a gente vai fazer o mesmo esquema, peraí, deixa eu pegar aqui. Assim e se não me engano, assim, é isso? Aí, finalmente acertei, podemos quebrar e agora aqui ó, temos o teto, o andar de cima e o andar de baixo, beleza? Agora bora mexer com o redstone. Então bora lá, vamos entrar aqui, vamos quebrar esses blocos por enquanto. Vamos colocar um bloco de apoio, um bloco de slime, um bloco de apoio, outro bloco de apoio, vamos quebrar aquele ali. Pistão aderente, podemos quebrar aqueles outros embaixo, vamos colocar outros pistões aderentes aqui, mais slime e o bloco de concreto, certo? Agora desse lado de cá, a gente vai colocar um bloco aqui, uma redstone em cima. Aqui a gente pode retirar aqueles blocos de apoio que a gente colocou. Agora a gente vai colocar obsidiana aqui, obsidiana aqui, um bloco aqui, aqui a gente vai colocar um repetidor no nível 3, vamos colocar aqui redstone, bloco de construção, obsidiana e vamos puxar assim o bloco normal, certo? Aqui a gente vai colocar outro repetidor no nível 3, outro repetidor no nível 3 aqui, redstone e redstone podemos tirar esses blocos aqui da lateral, que eles não vão servir para nada. Agora se a gente colocar aqui uma alavanca e ativar, vai acontecer isso aqui. Então o elevador vai subir e agora o elevador vai descer. Agora a gente vai fazer a parte de cima, para isso a gente vai colocar aqui uma lanterna do mar, um bloco normal, outra lanterna do mar, outro bloco normal e slime. E aqui, na verdade para ficar mais fácil, é melhor a gente até colocar o pistão aqui antes. Vamos colocar um bloco de apoio e colocar pistões aderentes virados para baixo. Melhor colocar eles antes, depois o bloco de slime, depois aqui as lanternas na diagonal e os blocos ali. Na diagonal, pode retirar esse bloco aqui e agora a gente vai mexer com o redstone de novo. Agora vamos vir nessa lateral aqui, vamos colocar um bloco aqui e outro bloco aqui. Uma redstone, a esquerda do nosso elevador. Vamos colocar aqui um repetidor, sempre no nível 3. Uma obsidiana, um bloco normal, redstone, repetidor no nível 3. 3, mirado aqui numa obsidiana, redstone, vamos colocar aqui outro bloco de construção. E aqui a gente vai fazer o seguinte, vai colocar aqui bloco de construção e obsidiana e esse repetidor no nível 3, redstone e pronto. Agora vamos testar para ver se a parte de cima está funcionando. E para fazer isso é só vir aqui, colocar uma alavanca aqui, apertar e se tudo estiver funcionando, maravilha. O teto está abaixando e agora se a gente ativar, o teto vai subir novamente. Beleza. Agora a gente vai fazer o sistema que vai fechar a porta e vai abrir a porta do andar que o elevador está, né? Bom, desse lado de cá a gente vai fazer o seguinte, vai colocar um bloco de apoio aqui embaixo. Vamos colocar um, dois, três pistões. Do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa. Um, peraí aqui. Dois, três pistões. Um bloco. Podemos quebrar. Um, dois, três. Do outro lado a mesma coisa. Um, dois, três. Maravilha. Aqui na frente a gente pode colocar o bloco aqui de concreto branco que a gente está utilizando para a nossa construção. E a parte de pistões está pronta. Se você quiser você pode até puxar aqui também os chão. Vamos puxar o chão aqui. Puxar o chão aqui também. E aqui o nosso teto. Beleza. Já está tomando forma, hein? Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai puxar aqui, ó. Blocos desse lado de cá. E desse bloco e desse lado de cá também. Certo? A gente vai colocar, ó. Um botão aqui. E outro botão aqui. Um botão aqui. E outro botão aqui. Que vão ser aí o que vai chamar o elevador. E o que vai descer ou subir o nosso elevador. E agora sim a gente vai vir aqui para a parte de trás para fazer a redstone. Então vamos começar aqui do lado direito. Ó, a gente vai colocar um pistão aqui, mirado para cima. Outro pistão ali no meio, mirado para baixo. Opa! Quebrei ele sem querer. Aqui, ó. Pistão mirado para baixo. Uma fornalha aqui. Outra fornalha aqui. Vamos colocar qualquer item aqui dentro. Beleza? Agora a gente vai colocar aqui, ó. Um bloco de construção. Um comparador. Aqui na frente a gente vai colocar lá um liberador mirado para cima. Outro liberador mirado para frente. E um funil mirado naquele outro liberador. Vamos colocar outro comparador mirado para lá. E aqui dentro a gente vai colocar um bloco de terra. Vai ativar aquele comparador ali. Agora a gente vai colocar um bloco aqui na lateral. Outro bloco em cima. Certo? Agora aqui, ó. A gente vai quebrar esses blocos aqui. Depois a gente arruma. Nós vamos colocar aqui, ó. Um pistão aderente mirado para cima. Outro pistão aderente mirado para baixo. Ali no centro. Beleza? Um observador aqui. Outro observador aqui. Exatamente assim. Certo? Então aqui, ó. A gente pode subir nosso bloco. Certo? E aqui, ó. A gente vai retirar esse botão. Que a gente vai passar aqui, ó. Nossa parede. Assim. Certo? Então a gente pode colocar nosso botão aqui. E aqui. Maravilha. Agora aqui atrás a gente vai fazer o seguinte, ó. Desse lado a gente vai puxar aqui, ó. Um bloco de apoio. Um pistão. E aqui um observador com essa parte mirada para cá. E aqui na frente a gente pode puxar aqui, ó. Nosso bloco de construção. Certo? Vai ficar assim por enquanto. E se tudo estiver certo, ó. Você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui, apertar esse botão. Beleza? Liberador está ativado. Vamos... Ah! Está faltando o redstone aqui e aqui. Que eu tinha esquecido, ó. Vamos lá. Apertar esse botão aqui. Isso. Agora sim, ó. O redstone aqui então está funcionando. Desligou aquele comparador. Agora é só apertar aqui. Vai ligar o comparador. É só apertar aqui dentro. Cadê o outro botão que estava aqui? Ó. Desativou o comparador. E se eu apertar aqui, vai ativar o comparador novamente. Beleza? Está funcionando 100%. Agora, desse lado de cá, a gente vai colocar aqui, ó. Um bloco aqui em cima. Outro bloco aqui na frente. E dois blocos aqui embaixo. Agora aqui, a gente vai colocar um bloco. Vamos pegar aqui o nosso repetidor. Vamos colocar um repetidor aqui. Redstone. Redstone. E aqui a gente vai, ó. Colocar um bloco aqui e outro bloco aqui. Vamos puxar nossa redstone para cá. E aqui a gente vai colocar um repetidor mirado para lá. Ele vai ativar. Vamos colocar um bloco de construção ali na frente, ó. Presta bastante atenção para ver se está exatamente assim. Tá bom? Agora aqui, a gente vai colocar um bloco aqui. Outro bloco aqui. Vamos puxar um bloco abaixo. Podemos retirar essa alavanca que eu coloquei aqui antes. Vamos colocar outro bloco. Redstone. E redstone aqui por enquanto. Talvez você escute algum barulho aí de pistão. Mas é normal. Agora aqui embaixo, a gente vai puxar mais um bloco. Um repetidor no nível 3. E agora, vamos pegar aqui nossa tocha. Vamos colocar uma tocha aqui. E outra tocha aqui. Certo? Ó. Uma tocha aqui atrás. Vai desativar. E outra tocha aqui ativada. Aqui embaixo, a gente vai colocar um bloco aqui. Vamos subir. E aqui, ó. Vamos colocar redstone. Outro bloco de apoio aqui. Outro aqui. E outro aqui. Vamos colocar um bloco aqui. E outro bloco assim. Aqui, a gente vai colocar, ó. Tocha de redstone. Que vai ficar apagada. Aqui na frente, a gente vai colocar um repetidor. Que vai estar ativado. Esse repetidor aqui no nível 4. Vamos colocar aqui. Mais um bloco de concreto. Outro bloco aqui na frente. Tocha de redstone. Outro repetidor no nível 2. Um repetidor aqui no nível 1. Redstone. E redstone aqui. Podemos desativar assim. Ok? Então, vai ficar assim por enquanto. Se tudo estiver funcionando certinho. A gente vai vir aqui atrás. Vamos apertar esse botão aqui. Vamos ver. Vai descer ali. Olha, o elevador desceu aqui. E se a gente apertar aqui. Vai subir. Maravilha. Está funcionando 100%. Agora, a gente tem que fazer a parte aqui. Que vai abrir. E vai fechar a porta do elevador. Agora, na parte lateral esquerda. A gente vai colocar aqui. Repetidor no nível 1. Redstone. Um bloco aqui. Outro aqui. E outro aqui embaixo. Redstone. 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 Redstone aqui também. Vamos subir mais um bloco para cá. Vamos puxar redstone até desse lado. E ligar aqui no outro pistão do outro lado. Desse lado de cá. A gente vai colocar um vidro aqui. Outro vidro aqui. Um bloco normal ali. Vamos passar redstone aqui. Agora, aqui em cima. Redstone. E um repetidor no nível 4. Aqui, a gente vai pegar a nossa obsidiana. Um bloco de apoio. Obsidiana. Podemos retirar. Outra obsidiana assim. Vamos colocar aqui um repetidor. Beleza? Aqui embaixo, a gente vai colocar um bloco aqui na frente. Outro bloco aqui embaixo. Certo? Vamos passar aqui redstone. Nessa lateral de cá, a gente vai puxar mais um bloco. Outro bloco. E outro bloco para cima. Redstone. Redstone. Tocha. Bloco. Redstone. Na verdade, tocha. E aqui, redstone. Vai ficar assim. Beleza? Se você olhar aqui, vai estar esse lado fechado. Certo. Beleza. Agora, aqui embaixo, nesse bloco aqui, a gente vai colocar um repetidor. Pode quebrar esse aqui para ficar mais fácil. Primeira ali, um repetidor no nível 4. Vou tirar isso aqui. Colocar de novo. Maravilha. E agora aqui, a gente vai linkar com o outro lado. Aqui embaixo, a gente vai colocar um bloco aqui. Outro bloco aqui. Vamos subir e vamos colocar redstone, redstone, uma tocha aqui, um bloco aqui e aqui, redstone, um bloco, outro bloco, tocha, redstone. E se tudo estiver certo, maravilha, está fechado aqui. A gente pode fechar. Beleza? A gente pode fechar aqui também. Agora, a gente vai... Aqui, eu vou fazer um chão melhor aqui para ficar melhor, para ficar mais bonito. Se você quiser, você pode fazer o mesmo modelo aqui, para combinar mais. E agora, finalmente, nosso elevador está pronto. É só apertar aqui. Opa! Chegou. Vou entrar. Vou apertar esse botão. Vai fechar a porta. Nós vamos subir. Vai abrir. Maravilha. É só apertar aqui novamente. Vai mandar ele lá para baixo. Vai fechar aqui. Beleza. Chegou. E se eu estiver aqui, é só apertar que vai abrir. E vai chegar o elevador. E ali embaixo vai estar fechado certinho. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desse elevador. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desse elevador realista para Minecraft Bedrock. Comenta aqui embaixo o que você acha desse tipo de conteúdo aqui no canal. Lembrando que para você ter um Dinata 1000, é só com o vídeo do Dio. Todo dia, às 9 horas, aqui para vocês. Beleza? Muito obrigado por fazer parte dessa comunidade. Por ter assistido o vídeo até aqui. Você é uma das pessoas mais importantes aqui no canal. Que vêem o vídeo até o final. É muito importante para a gente. Muito obrigado. Mais uma vez. Um grande abraço. E tchau! Você quer participar do nosso grupo exclusivo do WhatsApp? Ter acesso aos Realms do Dio? E ainda acesso antecipado a todas as texturas e addons que estamos criando para Minecraft Bedrock aqui no canal? E é claro, participar maravilhosamente da nossa comunidade lá no Discord? Aqui embaixo do vídeo tem um botão chamado Vire Membro. Aperto nele e tem algumas opções para vocês poderem ajudar o canal e ter acesso a essas coisas que eu falei. Quem puder dar uma força vai ser muito bom. Porque assim a gente vai conseguir desenvolver alguns projetos malucos que nós estamos pensando aqui. Que a gente precisa de uma graninha para poder trazer mais pessoas, aumentar a qualidade do canal e fazer coisas muito interessantes que nós estamos criando. Mas eu ainda não posso falar para vocês. Agora sim, bora lá para o vídeo.